Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Nathanael Rinaldi responde. Pergunta recebida por e-mail do Francisco, doutor Francisco, pergunta ao senhor, pastor Nathanael Rinaldi. Primeiramente ele faz uma introdução aqui, prezados, boa noite. Foi quando ele mandou o e-mail, né? Deve ter sido a noite. Qual o vosso entendimento quanto a um pastor evangélico, veja bem, irmãos, qual o vosso entendimento quanto a um pastor evangélico devidamente consagrado e ordenado que divorciou-se e posteriormente casou-se novamente e constituiu nova família? Ele pode retornar ao ministério da palavra? E ele agradece antecipadamente a sua resposta, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que faltou um pormenor no pedido de informação sobre a eventualidade de um novo casamento de um pastor divorciado. Pode ser o caso presente, como outros casos. Então nós encontramos no ensino de Jesus uma condição para um novo casamento. O segundo casamento pode ocorrer quando o primeiro casamento for desfeito pela infidelidade conjugal da esposa, no caso de ser um homem. E vice-versa, se for a mulher também libera o homem para novo casamento. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, quer dizer que é o único caso que dá exceção. Então, se o caso aqui apresentado pelo nosso consulente se refere a um pastor que teve a sua primeira esposa que foi infiel e ele providenciou um segundo casamento, nada a opor. Agora, se não foi o caso, então esse casamento não deveria ser realizado e muito menos retornar ao ministério da palavra. Muito bem, está aí, doutor Francisco, a resposta da sua pergunta. Se o senhor quiser completar ainda o comentário que o pastor fez, o senhor pode mandar e-mail. Continue naquele e-mail mesmo que o senhor mandou e o pastor, então, complementa aqui, dependendo da colocação que o senhor vai fazer. Outra pergunta, de uma pessoa que também não está identificada, diz, pastor, está escrita em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O seguinte, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isto quer dizer que temos a oportunidade da salvação só porque os judeus o rejeitaram? É essa pergunta de uma pessoa que não se identificou. De certo modo, sim. A rejeição de Jesus pelos judeus abriu oportunidade para nós gentios, pois é exatamente isso que declara o texto citado de João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A propósito, convém expor que Jesus respondeu à mulher samaritana, que lhe dissera, como registro em João 4, 20 a 22, Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Se a salvação vem dos judeus, e o próprio Jesus também era judeu de nascimento, como o povo escolhido, primeiro o evangelho, foi lhe pregado por ordem de Jesus, quando escolheu os doze apóstolos. Deu-lhes ordem específica no trabalho que iriam fazer em divulgar a chegada do Messias. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 8. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí está a restrição ordenada por Jesus para não ir aos gentios. Ressuscitado dos mortos, a ordem de Jesus agora foi abrangente. Como nós lemos em Mateus 28, 19. Agora não manda mais seus discípulos apenas para os judeus. Ele diz, Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, sem exceção. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, aí está a ordem de Jesus. E escreve mais o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículos 12 a 19, que naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste esperto. Porque Ele, a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por Ele, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai, em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos, dois santos e da família de Deus. Então, pela rejeição dos judeus, nós gentios entramos na posse dessa bênção, que a princípio era exclusiva para eles, e agora ela é extensiva a todo ser humano. Hoje, perde-se quem quiser, porque a porta do céu está aberta para todos nós, gentios, entrarmos segundo a vontade de Deus para todos nós. Pastor, me permita apenas um complemento na pergunta, para que fique bem entendido aqui pelos irmãos. A pergunta fala que temos, isto quer dizer que temos a oportunidade da salvação só por causa que os judeus rejeitarem. O senhor coloca aqui, sim, a rejeição pelos judeus, a rejeição de Jesus pelos judeus, abriu oportunidade. Isso quer dizer, então, que a nossa salvação ficou na mão dos judeus? Ou acho que não é bem isso, não? Absolutamente. Deus tem a sua presciência e seus planos são delineados com maior conhecimento do que nós próprios. Então, temos a nossa maneira de pensar limitada, mas essa maneira de pensar limitada é fora do propósito de Deus. está aquém do propósito de Deus. Ele quer salvar a todos. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo, o mundo é uma unidade toda, sete bilhões e meio de pessoas, de tal maneira, quer dizer, de uma maneira tão grande que é inexplicável, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que nós aceitamos, ainda temos hoje judeus que rejeitam. Esses judeus que rejeitam a Cristo vão se perder, enquanto nós, gentios, vamos nos salvar porque aceitamos. Então, é uma questão que a gente não pode emitir juízo da forma como o irmão está expondo. Deixemos tudo nos desígnios de Deus. Muito bem. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia, que o pastor Nathanael Rinaldi responde a pergunta dos nossos ouvintes. Você liga, participa, 3307-4429, faz seu pedido de oração, seu comentário, sua pergunta, e o pastor responde como está respondendo aqui as perguntas. E agora, de mais um, uma pessoa que não quer se identificar, que ele pergunta, pastor, os espíritas negam a existência do céu e do inferno? Tão claro, não é? Na Bíblia, pastor Nathanael Rinaldi. É, cada um pode crer da maneira que quiser, mas o céu é a casa do pai. E quero dizer mais, que o céu não tem limite de pessoas. Capítulo 7 do livro de Apocalipse, João viu uma multidão de todas as tribos, línguas, das povos e nações que estavam lá no céu. Aí, um dos anciãos, lá do próprio céu, perguntou para João, estes são os que vieram. Estes quem são e de onde vieram? João respondeu, tu o sabes. Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro, e por isso terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Outro texto que confirma esse do capítulo 11, aliás, capítulo 7 de Apocalipse, é o 19, versículo 1. Uma grande multidão, a mesma multidão, ou mais gente ainda, estava no céu cantando salvação ao nosso Deus e ao cordeiro. E ali estava, então, um cântico celestial muito grande de pessoas que um dia viveram na terra e estão no céu. E Jesus, por sua vez, em João 14, 1 a 13, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isto significa que você deve ter em Jesus a mesma fé igual que você tem no Pai. Na casa de meu Pai há muitas muradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar depois que eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejas vós também. E no capítulo 17 de João ainda, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse, Pai, aqueles que tu me deste, quero que estejam comigo para que vejam a minha glória que tu me deste. E o céu é tão maravilhoso que, foi escrito em simbologias. A cidade celestial foge ao nosso alcance, como Paulo chegou a dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele se omitiu no anonimato. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso e foi ao terceiro céu, primeiro o céu, o céu das nuvens, segundo o céu, o céu atemosférico, o céu espaço sideral e o terceiro céu é o trono de Deus. Lá esteve Paulo e ouviu palavras que ele declara, não posso relatar, usou a expressão, inefáveis. É o que Deus tem preparado para nós. Então, estamos vivendo com essa esperança. É a nossa casa futura. Pastor, ainda na linha do espiritismo, grande número de pessoas também não creem na existência do diabo e nem do inferno. E os espíritas se incluem entre os que não creem na doutrina do... Na doutrina, não. Aqui não é doutrina. Na existência do diabo e nem do inferno. Sim. Eles negam, assim com muita firmeza, a existência do inferno. Eles dizem assim, ou Deus é perfeito e não apenas eternas, ou apenas eternas e Deus não é perfeito. E aí argumentam, né? Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem. E muitas vezes, do ambiente em que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança, de clemência ou de perdão, não há justiça. Então, é uma citação do livro O Céu e o Inferno, páginas 740 e 741. Allan Kardec, que é o autor desse livro, Allan Kardec, Obras Completas, é o nome do livro. E essas colocações apresentadas por Allan Kardec, pelos espíritas, não se chocam com os ensinos de Jesus e dos apóstolos e de Paulo nas epístolas ou são coincidentes? É claro, eu respondo dizendo Deus é bom e existe o inferno. Por quê? Essas objeções apresentadas pelos espíritas, elas estão fora da Bíblia Sagrada. O homem despreza o amor de Deus manifestado na dádiva a do seu filho Jesus Cristo que veio ao mundo com o propósito definido por ele próprio declarado em Lucas 19, 10 porque o filho do homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Então o propósito central, primário que trouxe Jesus aqui neste mundo é exatamente este, buscar salvar os perdidos. Para salvar para salvar-nos ele morreu por nós no Calvário levando em seu corpo os pecados de todos os que eu o aceito como Salvador e Senhor. É o que diz 1 Pedro 12, 24 levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que morto para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes e sarados de modo que como prova de que sua obra foi aceita por Deus ele ressuscitou dos mortos 1 Coríntios 15, 3 e 6 porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras que foi sepultado que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras que foi visto por Cefas depois pelos doze depois foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também se o homem recusa a dádiva gratuita da salvação através de Jesus Cristo quem é o responsável pela recusa? o próprio homem ou Deus que ofereceu oportunidade de salvação gratuita? é o que está essa forma do católico aliás do espírito acredita contra a Bíblia Sagrada e ainda nós temos o livro de Efésios escrito por Paulo Epístola de Paulo Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie ora está dizendo que somos salvos pela graça pelo favor de Deus por meio da fé na pessoa de Cristo quanto custa para nós isto? é só a pessoa que não quer é uma dádiva de Deus oferecida a qualquer pessoa e diz mas não vem das obras para que ninguém se glorie bater na porta do céu quero entrar porque eu mereço você não vai conseguir entrada lá você vai conseguir entrada se você entrar pelo caminho quando Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim ou aceita a verdade bíblica ou aceita as consequências da rejeição e diz a Bíblia no capítulo 3 de Romanos seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro o que está na Bíblia sagrada é imutável eu discordo muito bem é um direito que ele assiste mas a sua incredulidade não vai anular o propósito de Deus de modo nenhum muito bem pastor e quanto ao Senhor Jesus que ascendeu ao céu foi o que havia morrido ou foi um Cristo espiritual que Deus criara em lugar do corpo desaparecido desaparecido olha essa pergunta aí é uma pergunta até indigna de ser respondida só para uma pessoa analfabeta ou incrédula que ela faz uma pergunta dessa um Cristo espiritual que Deus criara desconheço esse Cristo é um falso Cristo como o próprio Jesus disse aparecerão falsos Cristos esse que está sendo indagado é um falso Cristo o Cristo verdadeiro é o Cristo que veio a este mundo como misericórdia de Deus que foi morto que foi ressuscitado corporalmente disse para os seus discípulos num tipo de contestação a ideia deles que ele era um fantasma um espírito disse vede as minhas mãos meus pés apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como tenho e a ressurreição de Cristo é a base da nossa salvação se Cristo não tivesse ressuscitado fecha a Bíblia sagrada fecha a igreja não tem jeito de salvação é isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 é vã a vossa fé é vã a vossa pregação e ainda permanecer nos vossos pecados 1 Coríntios 15 16 e 17 e se nós esperamos por Cristo só nesta terra diz o apóstolo Paulo no versículo 19 do capítulo 15 somos de todos os homens os mais dignos de lástima chorar por pessoas que pensam assim meu paraíso é na terra você está perdendo tempo até em viver muda enquanto há oportunidade diz 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 6 porque há um só Deus um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo subiu ao céu com seu corpo de carne e ossos conforme suas palavras aos discípulos que pensaram ser ele um espírito quando lhes apareceu depois de ressuscitado então aí está a nossa resposta esse Cristo nosso é o Cristo que ascendeu ao céu foi o que havia morrido ressuscitado corporalmente e está sentado a direita do Pai e convidando a todos para virem a ele esse outro Jesus Cristo espiritual desconhecemos pastor o que aponta a Bíblia sobre a imutabilidade de Jesus diz a Bíblia em João capítulo 1 versículos 1 a 3 no princípio era o verbo indica a a a a a existência de Cristo sempre ao lado do Pai no princípio era mostra que então ele desde a eternidade vive ao lado do Pai e o verbo se fez carne isto é tomou a forma humana e viveu aqui entre nós e o verbo era Deus então ele tinha duas naturezas a natureza humana do próprio homem de Maria e a natureza de vida do próprio Pai Deus então tinha duas naturezas e ele viveu aqui e quando se fez homem diz o texto bíblico e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade agora essa condição de Jesus ter duas naturezas a divina e humana no capítulo 2 da carta de Paulo aos filipenses mostra isso o qual subsistindo na forma de Deus não se apegou a esta forma de viver como Deus mas tomou a forma humana sem abdicar da sua natureza divina limitou-se apenas a viver aqui como homem embora pudesse agir como Deus como diz o próprio o próprio a Bíblia na forma de homem se humilhou a si mesmo e foi até a morte a morte execrável de cruz pelo que Deus o ressuscitou dos mortos lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse seu nome para a glória de Deus Pai e ainda nós temos um título isolado no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente isso indica imutabilidade da mesma forma que em Malaquias capítulo 2 fala da da imutabilidade de Deus Pai também o filho tem a mesma imutabilidade de acordo com Hebreus capítulo 13 versículo 8 ele é o mesmo ontem hoje e por toda a eternidade outra pergunta pastor Deus é homem como nós ele foi o que nós somos e nós seremos como ele é esquisita a pergunta não? muito esquisita mas é uma pergunta que é ensinada pelos mórmons isso é doutrina dos mórmons ensinada por José Fismith que declarou Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é então diz declara Deus é um homem exaltado entronizado nos mais altos céus isso é um ensino fundamental dos mórmons é o ensino transmitido pela serpente a évoa no jardim do Éden quando no capítulo 3 versículo 3 a 5 quando a serpente conversa com a mulher mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele porque nem tocareis para que não morrais e a mulher foi orientada pela serpente que lhe disse não não movereis sereis como Deus conhecendo o bem e o mal e a mulher então ludibriada pela serpente tomou do fruto comeu e deu ao seu marido e ambos então notaram que estavam nus e foram expulsos do jardim do Éden aí está aí está essa essa posição Deus é o homem como nós ele foi como nós e nós seremos como ele é então cuidado com essa doutrina essa doutrina da exaltação do homem é perigosíssima primeira vez que a mulher quis se tornar igual a Deus veio por terra e foi expulsa do jardim do Éden e a serpente anda por aí com essa doutrina querendo levar pessoas a colocação da divindade não entre nessa porque é fora do propósito divino e aí